A querida eterna Bete Carvalho, recebam nossas flores em forma de gratidão. E, Léo, vamos cantar mais uma? Vambora, todo mundo? Agora! Então, vamos lá! Água de chuva no mar, Léo Russo! Isso é boa! Eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou. E como o brilho do luar, em sintonia com o mar, nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. Realizou! Vamos, gente! E a gente fala olhar, olhar, é água de chuva no mar, no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de enrar. E é tão bonito, é tão bonito o nosso amor, a gente tem tanto querer, mas até a terra tremer, a luz que reluz meu viver. O sol do meu amanhecer é você. O meu coração, hoje tem paz, decepção ficou pra trás, eu encontrei um grande amor, felicidade enfim chegou. E como o brilho do luar, em sintonia com o mar, nessa viagem de esplendor, meu sonho se realizou. Realizou! E a gente se fala olhar, é água de chuva no mar, no mar, caminha pro mesmo lugar, sem pressa, sem medo de enrar. É tão bonito, é tão bonito, é tão bonito o nosso amor, a gente tem tanto querer. E a gente se fala olhar, é tão bonito o nosso amor, a gente tem tanto querer. E você, faz até a terra tremer, a luz que reluz meu viver, o sol do meu amanhecer. É você, lá-iriró-raê, são você. Laiá, laiá, laiá São vocês